Hoje eu não saio daqui, com meu amor, na garupa eu vou Nada me incomoda, se tô com você Não vê não Nada me incomoda, se você quiser Nada me incomoda, se você quiser Nada me incomoda, se você quiser Não sei 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 se você quiser Vai jogar pra onde? Vai jogar pra onde? Vai jogar pra onde?